A Secretaria da Fazenda de Goiás entregou nesta sexta-feira 30 computadores para o Laboratório de Informática do Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro. A instituição venceu no ano de 2016 o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. O chefe do Núcleo de Educação Fiscal e Tributária de Goiás, José Humberto Correia, participou da entrega e ressalta que as máquinas são um reconhecimento pelo bom desempenho do colégio no projeto. O Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro tem dado uma demonstração de cidadania, uma aula de educação fiscal para o Brasil, um trabalho que envolve não só a escola, como também a cidade toda de Ataí e uma demonstração para a região, os outros municípios, que a educação fiscal é algo que precisa, necessário, que todo cidadão precisa participar. No evento da premiação do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, a escola, com sugestão do superintendente da Receita Estadual, ao lado da secretária da Fazenda na época, doutora Ana Carla, sugeriu que a escola solicitasse, da secretaria da Fazenda, que estava trocando alguns computadores, que solicitasse os computadores que fossem trocados para o laboratório. E José Humberto, esse projeto de educação fiscal, todas as escolas podem participar? Perfeitamente. É um projeto para todo cidadão. É um projeto que o cidadão tem direito e o Estado tem a obrigação de passar para ele, porque o cidadão contribui com os tributos, e os tributos que provocam a cidadania. A cidadania, principalmente, nesse caso, através da educação de qualidade. E o Colégio Nestório está dando uma demonstração de valorizar a cidadania, valorizar a educação fiscal, valorizar aquelas pessoas que contribuem, aquelas pessoas que pedem nota, aquelas pessoas que fazem parte do cadastro da nota fiscal goiana, que estão participando. E é para a secretaria, né, ver a inserção dessa educação fiscal na vida dessas crianças, né, porque eles são, por exemplo, são o futuro do nosso país. É, e a gente considera, é muito interessante, é que nós consideramos essas crianças fazendo coisas belas agora, no momento, dando aula para os pais, dando aula para a família, de cidadania. É muito fácil falar com as crianças. E muitas vezes a gente aprende com elas. Quando elas conservam a escola, quando elas não jogam lixo no chão, quando elas não desperdiçam água, quando elas respeitam os mais velhos, elas estão praticando cidadania. Quando elas pedem uma nota fiscal, pedem um cupom fiscal, elas estão praticando cidadania. E elas são facilmente, elas são envolvidas, facilmente elas dão resposta. Então, eu considero que a cidadania delas começa a partir da hora que a gente fala sobre educação fiscal, a gente começa a conversar, mostrar para elas o tanto que elas são importantes para a construção de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor, de um país melhor que nós estamos precisando. Essa não foi a primeira vez que o colégio se destacou no projeto. Em 2015, eles ficaram em terceiro lugar na etapa estadual. E em 2016, foi o vencedor da etapa nacional com o projeto. Tributos, o que nós temos a ver com isso? De acordo com a diretora comandante licenciada, várias foram as atividades propostas em que todos os alunos participaram. A escola foi vencedora do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, porque nós desenvolvemos várias atividades, ações aqui no ano de 2016, que tinham relação com a educação fiscal. Então, foram várias disciplinas. Nós falamos sobre a questão de corrupção, que é a educação fiscal. Inclusive, fizemos simulados, provas temáticas a respeito. Trouxemos autoridades no assunto para estar falando disso, do processo eleitoral. O ano passado foi ano de eleição. Então, nós trouxemos os três candidatos à prefeitura para estar vindo falar com os alunos, para falar das suas propostas. Tivemos a nossa feira gastronômica, também ligada à educação fiscal. Então, nossos alunos aprenderam a fazer prestação de contas, saber qual era a gramagem por aluno, quanto a escola podia gastar, quais os alimentos que podiam ser oferecidos na unidade escolar, porque existe uma tabela nutricional. Inclusive, os alunos participaram da feira, trazendo lanches de acordo com o valor que poderia gastar com cada aluno. Isso fez com que incrementasse o cardápio da merenda escolar da nossa escola. Então, tudo o que nós fizemos girava em torno dessa conscientização do cidadão, que é a educação fiscal. Algumas pessoas acham que tem alguma coisa só a ver com o imposto, mas imposto é uma das vertentes da educação fiscal. Inclusive, nós trabalhamos com os nossos alunos também em relação à sonegação fiscal. incentivamos que eles participassem de projetos para fazer a multiplicação dessas informações, o quanto é importante pedir o CPF na nota, que, além de você impedir a sonegação fiscal, você ainda concorreria a prêmios, que existe essa premiação todos os anos da Secretaria da Fazenda. Então, foi um trabalho que envolveu toda a nossa escola, os nossos coordenadores, os nossos professores. E aí, essa premiação foi o que nós conseguimos lá em Brasília. Recebemos 10 mil reais, que nós investimos na primeira etapa do nosso refeitório. E aí, nós conseguimos também essa doação dos computadores da Secretaria da Fazenda, porque um dos nossos focos é estar ensinando os nossos alunos a acessar o portal da transparência, tanto do município quanto do Estado, para eles entenderem como é que funcionam esses gastos públicos. e ajudar no controle. Como que é para a instituição, porque esses computadores não fazem parte da premiação, a premiação já foi entregue. Como que é poder ter esse reconhecimento pela Secretaria da Fazenda? É muito bom. Esse nosso trabalho, ele acontece desde 2014. Então, o pessoal já tem essa visão de que nós realmente somos parceiros, que a gente exerce essa nossa função educativa. Então, há três anos, nós pedimos essa parceria com a Secretaria da Fazenda. Inclusive, eles já mandavam materiais didáticos para nós, apostilado e tudo. E aí, nós pedimos a eles, eles falaram assim, olha, a gente tem essa parte escrita da apostila, mas a gente gostaria de poder ensinar o nosso aluno a acessar esses portais de transparência, a ver como que funciona, porque todos esses dados são disponibilizados via online. E aí foi quando nós tivemos essa grata surpresa de ser atendido no nosso pedido. E esses computadores chegaram a tempo e nós continuaremos trabalhando. Esse ano, inclusive, o foco das nossas aulas de educação fiscal é o controle fiscal, fiscalizar os gastos públicos. O colégio já contava com um laboratório de informática, porém com apenas 18 computadores. Agora, os mais de 1.200 alunos da instituição irão se beneficiar das máquinas em suas pesquisas escolares. Com a chegada desses novos computadores, com essa parceria da Secretaria da Fazenda, os nossos alunos agora vão ter o maior número de acesso e disponibilidade para que eles possam fazer os seus trabalhos na área de informática, tecnologia, pesquisa. E sendo que a nossa sala foi uma sala totalmente preparada, com todos os equipamentos, alguns que tinham que precisar de manutenção foram feitos, com ar-condicionado, manutenção aqui, todo o gabinete de novos, para atender da melhor forma possível o aluno. Então, como que a escola vê esse reconhecimento pela Secretaria da Fazenda? É uma parceria, né, através de um projeto que nós chamamos de educação fiscal, onde o Colégio Nestório Ribeiro teve o privilégio de ser agraciado em primeiro lugar no país e através dessa atuação dos próprios alunos, professores e coordenadores com esse projeto, nós somos, então, agraciados com 30 máquinas, né, para aumentar, né, que sendo essas todas em condições de uso. E hoje nós estamos aqui só mesmo para agradecer essa parceria e trabalhar, então, em prol desses jovens estudantes que estão com a gente aqui. Como que serão as aulas que os alunos terão nessa sala de informática? Aqui eles vão utilizar como aula de informática, para pesquisa, alguma atividade, há uma necessidade de pesquisa, vão trabalhar aqui, e também para aulas de reforço. Então, todas as atividades que envolvem tecnologia vão estar aqui à disposição dos alunos, independente da disciplina de informática. Ou seja, qual for aquela que o professor quer trabalhar com os alunos, a sua disciplina no sistema online, no sistema virtual, eles vão vir para cá e ter essas aulas, cada um trabalhando aí em uma máquina individualmente, podendo atender toda a nossa sala. Esteve presente na entrega a vice-prefeita de Jataí, Simone Oliveira. Ela destaca a importância da disciplina aplicada no colégio. De fundamental importância, porque o nome Educação Fiscal nos remete a uma questão de fiscalização, mas de fato não é. É uma educação para o cidadão. Eu conheci o projeto Educação Fiscal em 2013, fui apresentado a ele pelo Humberto Maxuba, em decorrência disso nós fizemos aqui em Jataí já, em 2013, a 5ª Semana Social Brasileira, juntamente com a CNBB, na época, com a diocese aqui de Jataí. Então, esse trabalho que a Educação Fiscal faz, de formar cidadãos conscientes, que serão nossos futuros, inclusive nossos futuros gestores, é de fundamental importância. É um trabalho maravilhoso, que representa, inclusive, nesse laboratório que nós estamos aqui presenciando, na inauguração. Os computadores vão ajudar, né? Essas crianças no aprendizado, vão ajudar os professores também? Com certeza, né? A Educação Fiscal passa por essa formação cidadã e hoje nós estamos num mundo tecnológico, onde nós precisamos conectar com as redes. E muitas crianças não têm acesso à internet, a computadores em casa. Então, a Educação Fiscal tem propiciado a essa unidade escolar, ter esse magnífico laboratório, com 43 máquinas, que vai atender uma gama da nossa comunidade muito importante. E aí E aí E aí